Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo então eu vou trazer para vocês todos os personagens do Killer Instinct até junho de 2020, então bora lá! Tenho duas skins para ele Fala, 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 Fala! Shadows, Chico. Sephira. Orchid. Spinal. Spinal. Fulgorn. Arya. Shadows, Chico. Cinder. Cinder. Isato. Isato. Agagos. Sim faso. Sim faso. Sim faso. Mахua. Mhª. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bicho é estranho, hein? Tchau. Tchau.